Você pretende fazer faculdade? Eu já estou na faculdade. Corre às 6 horas da manhã, gente, não. Se for pra correr, vai ser umas 8, 9 horas. Ó, a rastela tem que cuidar da saúde. Ó, obrigada, que bom que você escutou minha música. Fico muito feliz. Não, gente, eu nunca vi quinta misteriosa, mas eu já ouvi falar. Ó, o meu colarzinho é assim, é da Snow, da coleção Snow da Vivara. Ó, mais uma rosa. Obrigada pela rosa. Vamos ficar fazendo isso aqui, daí a gente ganha mais rosa? Vocês querem live NPC? Sim, gente, eu terminei. Já faz dois meses. Ó, um café também. É um café? É um café. É um café? Acho que é. Obrigada pelo café. Que ansiosa. Obrigada pelo café. Eu tô com sono. Tá. Gente, a Beatriz tá com sono. Daqui a pouco a gente vai desligar a live. Ó, mais uma rosa. Obrigada pela rosa. Nenhuma de nós dá PT. A gente mantém a postura. Sim. Qual look que você já usou é seu favorito? Gente, se vocês forem um pouquinho pra baixo no meu TikTok, tem um vídeo que eu usei uma saia preta longa e o tricô da Show de preto e branco. É meu look favorito da vida. Mas eu também tô usando, tô gostando bastante agora daquela saia que eu comprei da Farin. Postei aqui também. Os áudio que a Beatriz escuta, gente. Ignorem. Gente, se eu soubesse virar a câmera, eu acho que não tem como virar a câmera. Eu faria tour, mas eu tô deitadinha aqui e não vou fazer. Tipo de escova de dente que você gosta. Será que tem como ver quem tá na live? Tem! Tem como ver quem tá na live? Eu não sabia. Tô vendo todo mundo que tá na live, tá, gente? Quero ver se tem alguém conhecido. Ó, quem está no top dos viewers é um l.f.g que me mandou algumas rosas. Obrigada! Gente, ficou linda, né? A saia que eu coloquei como blusa, eu amei também. Tchau, Isa. Olha, ele me mandou mais rosas. Obrigada! Eu nem sei o que eu ganho com essas rosas, mas obrigada. Mentira, eu ganho mais. Obrigada! Obrigada! Gente, tô ficando com sono também. Qual o seu user no Pinterest? Gente, eu acho que é tudo igual. Laura Félix ou Lala Félix. Eu posto bastante lá. O que era o seu amigo? Minha noite. Em ponto? Uhum. Gente, logo eu vou desligar. Obrigada pela rosa. Você pratica esporte? Gente... Não, no momento não. Eu só faço academia mesmo. Gente, a minha bota é preta. Eu comprei numa feira de sapatos. Eu acho que ela nem tem marca. Uma faculdade que derrima de graça. Eu vi isso aí. 10 mil a mensalidade. Ai, a gente devia fazer esse. Nossa, eu não sabia nada. Depois eu falo. You're so vain. Você gosta de Lego? Gente, então. Eu ganhei um Lego na minha vida. E ele desmontava muito. Eu ganhei aquele de buquê de flor. Desmontava muito. E eu guardei. Tá no meu armário. Mas eu acho legal. Tipo, eu não sou muito fã. Assim, não entendo muito o conceito. Mas é bonitinho. Smooth operator. Gente, eu acho que eu vou desligar a live. Porque vocês também estão saindo. Não, gente. Não traí meu ex. Até o minuto. 67. E aí Jesus. задачa. Um beijo